Minha avó e eu temos algo em comum, a gente adora carne suína. Só que a minha avó ainda chama de carne de porco, mas graças a evolução genética e a tecnificação das granjas, a carne de porco ficou no passado. Hoje é carne suína. Você que faz parte da cadeia suinícola é responsável por produzir a carne mais consumida no mundo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil ocupa a quarta posição na exportação mundial dessa proteína animal. Mas apesar do destaque no mercado externo, o consumo interno ainda é baixo. Relacionado a outros países. Por ano, o brasileiro come aproximadamente 15 quilos de carne suína. Nos Estados Unidos e em países europeus, esse número dobra. Mas por que o consumo é baixo? Porque ainda há o mito de que a carne suína faz mal à saúde. O Brasil pode aumentar a produção e a venda desse produto. Temos força para isso. E nós da Orofino vamos te ajudar, incentivando o consumo da carne. Por isso a gente lança a campanha Carne Suína. Prove e aprove! A iniciativa vai mostrar que a carne suína é a pedida da vez. Quem prova, gosta. E existem diversas maneiras de preparar. Vamos ressaltar também os benefícios do produto, como baixo teor de colesterol e fonte de vitaminas e minerais. É isso mesmo! Carne suína não é só para festa de fim de ano, não. Ela faz bem à saúde e pode ser consumida todos os dias de diversas maneiras. Será que o consumidor, como a minha avó, sabe o tanto de cortes que essa carne tem? Lombo, costelinha, picanha, filé mignon e muito mais! Carne suína! Prove e aprove! Vamos juntos nessa? Um… Tchau!